Olá, inscritos do canal Na Mirra do Futebol, seja bem-vindo! Eu sou o Leno e agora vamos falar de Bright White, o dinamarquês que se inspirou no futebol brasileiro. Na apresentação ele falou sobre sua inspiração no futebol brasileiro e sua paixão pelo futebol brasileiro. Confira a reportagem de créditos ao ESPN Brasil. O Grêmio apresentou o atacante dinamarquês Bright White, que em sua apresentação falou sobre a relação com o futebol brasileiro. Eu fiz toda a minha carreira na Europa, mas muita gente não sabe esse amor que eu tenho por Brasil. Desde pequeno, meu pai me disse que tem que olhar para os jogadores do Brasil, como jogam. Me lembro de uma vez no Mundial, em 98, jogam para o Brasil contra o Dinamarca. Eu tive muitos problemas, porque eu chego em casa com a minha cara, na pintura dos cores do Brasil, porque eu não sabia nada. Só fui um filho que ama o futebol, e me amou a maneira de jogar para os brasileiros. Então, toda a minha vida, eu tenho toda a inspiração do futebol brasileiro. E por mim, estar aqui hoje, é como um sonho para mim. Não posso prometer muito, mas uma coisa que eu posso prometer é que eu vou dar o máximo cada vez. Sou uma pessoa assim, toda a minha vida estou fazendo assim. Estou muito orgulhoso que eu possa colocar essa camiseta e lutar para o lagrimista. Olha, o Grêmio está na Libertadores, no mesmo lado de chave do River Plate. Se avançarem, se enfrentam na semifinal. E o River Plate tem uma volta de peso. Segundo a Puro ESP na Argentina, Marcelo Gagliardo está de volta ao comando do River Plate. Falta apenas a assinatura do contrato para que o retorno do multicampeão seja formalizado pelo Clube de Buenos Aires. O vínculo de Gagliardo com os milionários será até dezembro de 2025, quando termina o mandato do atual presidente do clube, Jorge Pablo Brito. E o Grêmio está tentando liberar ele para estrear logo com a camisa tricolor. Boa sorte ao Grêmio que está apostando num jogador dinamarquês. Deixe seu joinha e até o próximo vídeo.